Gostosa a soneca? Ai, que gostoso! Escuta, eu acabei de tirar todos os teus pelos daqui, né? Eu adoro o teu, mami! Você quer vir aqui comigo? Que dúvida! Você consegue, você consegue, vai! Deixa eu me espreguiçar um pouquinho aqui só Ui, já veio uma... Bernalda na canela Deve despertá-la pra nós também! Tô torto! Ai! Ai! Pronto, levanta e agora... Agora tá bom, né? Não se enfogar! Oi, gente! Tudo bem? Feliz domingo pra vocês! Tô só pra dar uma... Só pra dar então um contexto pra vocês! Concentra! A gente tentou engravidar por quatro anos, depois nos outros cinco e meio, seis, agora quase seis, a gente tava nesse processo de adoção, que ainda tá em aberto, mas ele tá pausado desde... do começo desse ano. Uhum! Porque a gente achou que precisava de uma pausa pra recarregar as energias. E é a primeira vez em 11 anos de casado, que a gente gastou um tempo assim pra pensar só em nós, né? O que que a gente quer fazer, assim, coisas simples, tipo, ah, a gente quer aprender tal coisa, ou quer morar em tal lugar ainda, ou quer viajar pra não sei aonde. Você vai ter que se decidir, né, Pongo? Vai lá, acho, Pongo! E foi nesse ano que esse coisinho aqui chegou na nossa casa. Uhum! Ele foi um presente dessa pausa, desse resultado dessa pausa, né? Uhum! E aí, a gente começou a conversar de novo sobre esse tema porque, no final das contas, é um tema que tá... É, eu sei... É um tema que ainda tá... Tá no centro das nossas vidas. Nesse período de pausa, a gente conseguiu descansar disso um pouco, pensar em outras coisas, nos dedicarmos pra outras coisas, mas esse tema, filhos, adoção, ainda... Ainda sempre se manteve presente, né? É, porque é um desejo que a gente sempre teve, né? Uhum! Então, no nosso caso, não foi assim, ah, a gente vai adotar porque a gente não pode ter filho. Tanto que a gente nem esgotou todas as possibilidades pra tentar engravidar. A gente não fez a FIV, por exemplo, que foi o que foi indicado pra gente na época, né? E a gente... Desde o começo do nosso relacionamento, assim, nem em casamento só. Uhum! Nossa, tá nevando um monte! Olha, tá tão bonito! Enfim, desde o começo a gente sempre falava que se a gente um dia tivesse dificuldade em engravidar, que a gente gostaria de adotar, e ao invés de fazer, de investir tempo, dinheiro e energia num tratamento pra engravidar. Sim! E foi o que a gente fez. A gente já tinha vontade de adotar antes de saber que a gente tinha problema pra engravidar. A gente queria ter filhos das duas formas, desde sempre. A gente só... No começo a gente imaginava que a gente teria filhos primeiro biológicos e que depois nós adotaríamos, né? Uhum! Um ou alguns filhos. E a gente sempre sonhou em ter família grande, né? E depois que a gente começou a ter muita dificuldade pra engravidar, a gente mudou então a ordem das coisas. A gente falou, não, então vamos primeiro adotar e depois a gente vê de novo se a gente vai querer tentar engravidar ou não. E no meio do processo foi que a gente teve que, na verdade, deixar de lado esse sonho de engravidar por causa do processo de adoção, né? Foi uma das quase que exigências aqui do sistema suíço, né? Uhum! Eu acho que o que aconteceu, aconteceu já na primeira vez isso, quando a gente desistiu de engravidar, aconteceu a maior parte disso, assim, o passo maior nessa direção. De aceitar que a vida não é só isso. Então, a gente já aprendeu a fazer as pazes com essa ideia de não ter filhos biológicos há muitos anos. E agora, com essa pausa, eu acho que também veio muito do pensamento na nossa cabeça, assim, de talvez não seja através da adoção que a gente tenha filhos. Talvez a gente não tenha filhos. Uhum! E começar a fazer as pazes com isso também. Então, se a gente voltasse hoje com o processo, não seria assim, ai, minha vida depende disso, sabe? Nunca pensei assim, conscientemente, mas inconscientemente, eu pensava assim, eu agia assim. Minha vida era ter filhos, era engravidar. E hoje em dia não é mais. Então, se os filhos vierem, nós vamos nos sentir as pessoas mais abençoadas do planeta Terra. Vai ser a maior alegria. Eu não consigo nem imaginar, independente se for através da adoção ou de engravidar, né? É... Pra mim, é um pensamento, é um sentimento, assim, que eu não consigo nem imaginar. Uhum! Eu também não. E ia ser difícil de acreditar. Pois é, eu... Eu concordo. Eu acho que nesse sentido nós estamos de maneira igual. Uma coisa que pra mim ainda é difícil pensar é voltar ao processo de adoção. Não, mas e que tá? É... Você fala hoje com dificuldade do processo de adoção, porque é o que tá mais vivo na tua memória. Uhum! Mas tentar engravidar anos a fio sem ter um resultado positivo, isso foi mais difícil. Pra mim foi mais difícil do que o processo de adoção. Então, pra mim não é mais fácil agora voltar a tentar engravidar, sabe? Sim. E eu acho que muita gente tem, assim, eu já vi comentários de alguns de vocês, assim, de que... É... Ah, pra não desistir, pra não... Pra tentar todas as opções que existem, né? De tratamento e não sei o que, pra engravidar. O que eu queria muito que as pessoas entendessem é que adotar crianças nos dá tanta alegria quanto pensar que a gente pode engravidar. Talvez mais até, hoje em dia. Eu não sei, é difícil... Gente, tem tanta coisa passando aqui e aqui, que eu não consigo nem começar a explicar tudo isso, sabe? Num vídeo de, sei lá, 10, 15 minutos. Eu... É muita, muita, muita história, é muito sentimento, é muita conversa, é muito... enfim. Então, que tal a gente fazer assim? Deixem os comentários de vocês ou as perguntas de vocês aqui embaixo e a gente vai montar um dia um... Um... Perguntas e respostas. Isso. Isso. A gente pode fazer algo que daí... A gente pode compartilhar a nossa experiência, tanto no processo de tentar engravidar e tudo que nós já fizemos, como no processo de adoção. É... Toda a burocracia, tudo que nós já tivemos que enfrentar... Sentimentos. Sentimentos. É... Mas também a gente quer saber de vocês, então... O que vocês estão passando ou perguntas que vocês têm... Escrevam aí e a gente vai pensar num vídeo que vai poder ser um pouco mais completo, acho mais estruturado pra gente poder responder isso tudo. Eu não sei, eu acho que eu só queria também explicar, assim, pras pessoas que algumas pessoas escolhem adotar porque elas amam a ideia da adoção. Não porque é a última saída... Porque é a única opção. Porque é a única opção. A nossa experiência é que, mesmo antes de sabermos que nós tínhamos problemas em engravidar, nós já tínhamos uma vontade muito grande de adotar. E isso foi algo que tava no nosso coração e foi uma escolha muito grande. Então, quando nós chegamos no ponto de... Não, nós realmente temos um problema, nós temos dificuldades e tem diversas coisas por trás disso... É... Não foi... Ah, a gente tentou tudo que a gente podia pra daí extinguir essa possibilidade, pra daí seguir pra outra. É claro, o processo de passar pela infertilidade, pelas dificuldades, não foi um processo fácil. Foi um processo muito doloroso. É que, pra nós, foram duas coisas que caminharam juntas. São dois desejos que sempre estiveram lá. Então, não foi assim... Ah, eu quero ser mãe, quero engravidar... E... Não deu. Então, tira isso e agora começa um novo. Foram duas coisas. E no meio do caminho, a gente teve que olhar uma delas e falar... Essa daqui, infelizmente, não vai dar. Então, a gente vai ter que abrir mão dela. Mas essa continuou sendo muito, muito desejada, muito amada, muito, muito... E já estava lá antes. Feliz, já estava lá antes. Então, ela vai sempre continuar lá. Mesmo que a gente engravide hoje, a gente vai sempre continuar com esse desejo, com esse amor pela adoção. Porque a gente acha a adoção uma coisa, sem palavras, de sensacional, maravilhoso, importantíssimo, necessária. Enfim, muitas coisas, né? Não posso ficar falando aqui uma hora só sobre adoção. Porque o nosso sonho era ser pais. Não engravidar, simplesmente, somente, né? Depois, tomar a decisão, o processo de tomar a decisão de cura disso e de luto pelos nossos filhos biológicos, que a gente nunca nem chegou a conhecer, nunca chegaram a estar aqui, é um luto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que chegar a essa conclusão, talvez tenha sido mais... Talvez tenha sido mais natural, não mais fácil. Mais natural. Pode ser, isso. Mais natural. É. Isso soa mais correto. Porque fácil não foi nada. Mas a ideia do Dani foi ótima. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre como é o processo de adoção, como é o processo de tentar engravidar com a infertilidade, sobre os sentimentos que passam no nosso coração, na nossa cabeça, sobre os pensamentos, que as dúvidas, inseguranças e tudo mais... Sei lá, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, vocês podem escrever nos comentários aqui embaixo. A gente tem muito prazer em conversar sobre isso com as pessoas, porque isso é uma parte tão, tão, tão grande da nossa vida. Desculpa se esse vídeo ficou, assim, todo confuso e todo desestruturado. Eu não sei se... Mas, enfim, eu acho que a nossa intenção era realmente, de novo, falar sobre o assunto, colocar as coisas na mesa. Muitos de vocês que seguem esse canal começaram a seguir porque a gente falava sobre adoção. Então, a gente só... A gente não quer que vocês pensem que a gente deixou isso de lado. Isso continua uma parte bem viva na nossa vida. Só nesse momento da nossa vida a gente ainda não... Vamos dizer, o processo continua. Eu queria saber o seguinte. Se... Porque na nossa vida, assim, nos próximos meses ainda tem uma grande incógnita, uma grande coisa que pode acontecer pela frente, que vai impedir a gente, se ela acontecer mesmo, de voltar já com o processo de adoção, né? Então, a gente tem isso, assim, quase que como desculpa também pra demorar, assim, né? Ainda temos alguns meses pra pensar mais um pouco o que que a gente quer fazer, como e quando e onde, etc. Mas a minha pergunta é, se não tivesse essa possibilidade, se a gente tivesse com a vida, assim, bem normalzinha pro ano que vem, bem, nada, nenhuma mudança grande à vista, você estaria como com o processo de adoção? Você estaria querendo, disposto, assim, a voltar logo? É uma pergunta boa. Porque eu sempre tenho falado, quando a gente começa nesse tema, que eu tenho lembranças ruins do processo. Então, quando eu penso em voltar pro processo, pra mim é difícil. Não sei, hoje quando eu falei isso, soou diferente. Soou, tipo, pra mim mesmo. Tipo, tá, mas é só um processo, isso vai passar. Sabe, por mais que eu não tenha prazer algum em estar nesse processo, ou em voltar pra esse processo, o processo vai chegar ao fim. E daí a vida, a família aumenta e a vida parece que recomeça depois. Então eu estaria disposto a voltar. Sabendo que isso um dia vai ter um fim, sabe? Eu acho que finalmente, amor do céu, olha só. Finalmente, na nossa vida, a gente pode dizer, a nossa vida é hoje. Tá acontecendo já. Nossa vida já começou. A gente não tá esperando nada. Porque por incansáveis e dolorosos anos, eu fiquei vivendo quase que meio... Em pausa. Não em pausa, mas tipo, fazendo as coisas assim, que tinha que fazer e tal. Mas parecia que a minha vida só ia começar quando eu tivesse filhos. Uhum. Só ia começar de verdade. Tipo, o meu sonho, eu só vou estar vivendo o meu sonho, a minha vida, vai começar quando eu tiver filhos. Uhum. Hoje em dia, eu acho que a gente pode finalmente dizer, depois de 11 anos, que a nossa vida já... É hoje. É isso daqui. Essa é a nossa vida. Uhum. E se vierem filhos, vai ser uma nova mudança, uma nova etapa na nossa vida, que também não é... Não é pra sempre. Uhum. Também não é garantido que a gente vai ter sempre filhos. As coisas são... Ai, parece tão, tão, tão um jargão falar isso, mas... Esse ano foi assim, eu internalizei essa verdade. Eu aprendi de verdade isso. As coisas são passageiras. Uhum. Tudo é passageiro. Hoje a gente tá bem, tá feliz com saúde, casados, estamos aqui e tal. Amanhã, ou hoje a noite, daqui uma hora, eu não sei o que que vai ser. O que que vai acontecer. Se a gente ainda vai tá bem, se a gente ainda vai tá com saúde, se a gente ainda vai tá aqui. Eu não sei. Eu tô esperando Jesus voltar. Essa é a única certeza que eu tenho. Um dia ele vai voltar. Não. Mas o resto, assim, não... As coisas são tão... Podem acabar de um dia pro outro, de uma hora pra outra. É, e passa rápido. Essa vida passa rápido. Eu tô aqui por pouco tempo. Essa não é a minha vida. Minha vida não é aqui. A minha vida, ela é o depois disso, né? É isso que vai ser a minha vida de verdade. Uma vida completa, só vai ser. Então, não são os filhos que vão me completar. Uhum. A minha vida só vai ser completa e plena e pura e perfeita e etc e tal. Com Jesus. E enquanto isso, enquanto a gente tá aqui, a gente vai passando por esses desafios que a vida nos traz. A gente vai tentando lidar com eles, aprender com eles da melhor forma possível. Mas a vida sempre vai trazer um novo desafio. Um novo, né? Ninguém tem a vida perfeita. De novo, a gente tá esperando os comentários de vocês, as perguntas, saber um pouco da experiência de vocês também sobre a questão de tentarem engravidar ou passarem por um processo de adoção. Ou se vocês simplesmente têm alguma dúvida sobre isso, escreve ali embaixo, deixa pra gente. E a gente vai preparar um vídeo pra responder todas as perguntas e conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Obrigado por acompanhar a gente. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aciona o sininho pra você receber um aviso cada vez que tiver um vídeo novo no ar. E obrigado por participarem dessa jornada com a gente. Até! Fiquem bem, boa semana pra todo mundo, né? Bom resto de domingo e até mais! Até amanhã! Tchau! Tchau!